Olá pessoal, tudo bem? Estou meio arrepiadão aqui. Estou aqui no chefe Fernando aqui, ó. Vim almoçar aqui. Ó, ô chefe Fernando, tudo bem? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Convido o pessoal para vim almoçar para cá, irmão. Convido vocês para vir aqui no restaurante Caraca. Chão-se serve R$ 7,99, prato feito a partir de R$ 6,99. Tem toda essa comida maravilhosa para vocês. Espero vocês aqui. Sejam bem-vindos. Um abraço para vocês, meu amigo. Ó, pessoal, nós da Oliveira Tur, tudo bem, né? Fica cartão aqui, vem almoçar aqui, ó. Então, você de Itapitininga, vem aqui almoçar aqui. Você da região que está passando por aqui, fica aqui na Campo Sala, aqui dentro do ASR, Centro Comercial. Você vai encontrar aqui o restaurante Itanaca. Você vem almoçar aqui, ó. Pessoal aqui tudo almoçando já. Vem? Vem para cá, vem para o melhor. Itapitininga, região. Vem para o supermercado do Itanaca também, lá na Vila Belo Horizonte, que é uma benção. Ó, bro!